Nesse vídeo vamos tá pegando 15 itens grátis na cor preta. Entre esses itens vamos ter até mesmo um cabelo grátis aqui no Roblox. E os desafios de hoje comentarem a palavra chocolate de olhos fechados. Todo mundo que tentava tá dando um coraçãozinho. E já aproveita e se inscreve e deixa o seu like, estamos com uns 100 mil inscritos. O mapa é o Festa de Lançamento, esse daqui. Vou deixar na descrição, pois às vezes ele é meio chatinho de achar. Beleza galera, vamos primeiramente tá vendo como que pega os itens. Se você clicar aqui a parte desse carrinho, você vai ver que você vai ter essa quantidade de moedas. No caso, vai começar com zero. E a gente vai precisar ali de uma quantidade de moedas pra tá coletando cada item. A gente vai precisar de 2.100 moedas, tá? Pra coletar 4 itens, tá pessoal? E fiquem tranquilos que eles não são limited. E então, o que a gente vai fazer é vir nessa partezinha desse hobby e vai ter que chegar até o final. É pessoal, parece ser fácil, mas eu não sei o porquê. Ele meio que aumentou a velocidade, ó. Parece que ele tá um pouco mais rápido. Na hora que vocês forem jogar, vocês vão entender o que eu tô falando, pessoal. Ou pode ser que é coisa da minha cabeça. Meu Deus, eu comecei a lutar aqui, não sei porquê. E aí, conforme a gente vai subindo, vocês começam a perceber que ali embaixo começa automaticamente a subir ali já a nossa quantidadinha de moedas. E agora, vou tá finalizando o hobby. Ele é até que bem curtinho, tá pessoal? Mas ele é um pouquinho ali, né? É difícil porque ele tá muito rápido. Beleza, pessoal. Finalizamos aqui a primeira vez. E cada vez que você finaliza, você ganha ali mais 100 moedinhas. Então, tudo que a gente vai fazer agora é descer. E fazer tudo de novo. Então, pessoal, já consegui minha pontuação, como vocês podem ver aqui. Só que nesse mapa, a gente tem um pequeno probleminha. A gente não consegue descer pra pegar o item, pois os itens ficam ali embaixo. Então, pessoal, vou ter que ensinar aqui um truquezinho pra gente tá fazendo pra conseguir pegar os itens. Só que essa forma, acho que só vai funcionar para computador, tá bom, pessoal? Se você vem aqui, olha, na parte do Robloquito, você vai conseguir ver na parte de Help, que tem esse UI Selection Tongue, que o meu é esse botão daqui. E se eu pressionar esse botão específico, ele vai tá ativando o UI Navigation Enable. Ou seja, a gente vai conseguir tá mexendo aqui na nossa tela. Tá vendo o que fica com esse negócio ali? Mas, peraí, pessoal, que eu vou mostrar de um jeito pra vocês entenderem mais fácil. Então, pessoal, vamos lá que eu vou tentar explicar mostrando aqui como se fosse o meu teclado. Você vai clicar aqui, pessoal, e aqui a gente vai ver essa partezinha, certo? Junto com o teclado. O que vocês vão fazer? Vocês vão descer aqui, olha, vamos tá subindo, na verdade. Suba tudo até mais ou menos aqui. E agora a gente vai ter que descer ao total de nove vezes. Então, aqui já conta como um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois vamos clicar em Enter. Vamos já tá comprando o primeiro item, olha, ele já apareceu aqui pra mim. Agora, pessoal, a gente vai voltar tudo pra cima, clicando aqui. E vai agora colocar a setinha pro lado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui já contou como um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Depois a gente pode clicar aqui no Enter. Vamos ver se agora foi? Aí, agora foi, pessoal. Agora vamos subir tudo de novo. E vamos pôr a setinha para este ladinho daqui. E vamos descer de novo. Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E vamos dar o Enter. Aê, pessoal, agora foi. Vamos subir tudo de novo. E agora vamos descer doze vezes. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos ver se foi certo, gente. Opa, acho que eu desci um a mais, talvez. Deixa eu subir um, dois. Vamos ver se agora foi. Vamos ver se eu cliquei certo. Pronto, agora foi, pessoal. E assim a gente consegue estar pegando os itens. E se por acaso você não souber como tirar isso aqui, é só você clicar na mesma tecla que ela vai voltar, tá bom, pessoal? Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então, eu te apresento a Death New World. É a melhor loja de Robux no Discord, onde você pode comprar Robux muito mais baratos. A loja tem mais de 2.500 avaliações. Lá também você pode comprar qualquer Game Pass com um preço super baratinho. O que você tá esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai pra Death New World. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E, pessoal, esse aqui foi o primeiro item, esse capacete preto com roxo. O outro item que, na verdade, foi esse conjuntinho super lindo roxo. Eu achei ele super top. E o mais legal é que a gente também ganhou dois cabelos. Esse feminino e também a versão masculina, que foi essa daqui. Olha que legal. O jogo se chama Ultraverse. E esse jogo daqui... Então, pessoal, assim que você entra aqui no server, você já consegue ver aqui, olha, a parte dos cabelos. E aqui está o cabelo preto que a gente vai pegar. Mas, além dele, a gente tem outros, que é esse loiro e esse aqui que eu já mostrei no canal. Vamos até estar experimentando ele pra ver como que fica. Olha só que bonitinho. Vamos experimentar os outros também? Olha só esse loiro, que bonito que fica. E também tem ele ruivinho. Olhem que gracinho. Aqui, pessoal, na parte do GC, a gente consegue conferir os cabelos. Esses dois já estão disponíveis. E esse daqui vai ficar disponível daqui a pouco. Pra gente pegar eles, ambos os cabelos, a gente precisa dessa quantidade de pontos. No caso, são 15 mil. E pra conseguir os pontos, pessoal, a gente tem que fazer alguns minigames e tarefinhas que eu vou mostrar aqui pra vocês. A pontuação fica aqui em cima. Então, bora lá que eu vou mostrar alguns jeitos. Primeiramente, eu vou estar pegando o meu carro pra gente ir mais rápido. E agora a gente vai passar, primeiramente, por essa parte da ponte. Aqui, pessoal, a gente já consegue estar vendo dois minigames. Um que é o Beauty Context. E outro ali que é o Beauty Spring. São dois minigames que você pode fazer pra estar conseguindo uma pontuação. Outra parte também muito legal é essa daqui do ladinho. Que seria como se fosse uma pista de patinação. Aqui, pessoal, você vai ficar, olha, andando no seu patins. E vai ganhando os pontuação só de estar aqui. Você pode meio que ficar e ficar aqui no mapa pra conseguir pegando a sua pontuação. Muita gente faz isso. Por isso que a maioria das pessoas estão tudo por aqui. Mas também, pessoal, se você pegar esses batõezinhos, esses maquiagens que ficam aqui espalhados no mapa. E encher essa barrinha, você também consegue uma pontuação. Eu vou estar fazendo aqui pra gente ver quanto de ponto a gente consegue fazendo isso. E óbvio que além disso, né, você continua ganhando a pontuação só de estar aqui. Então eu vou estar enchendo a minha barrinha. E pronto, pessoal. Já peguei a quantidade máxima que eu poderia. Vamos tentar vir falar aqui com a moça pra ver se ela troca. Então vamos vir aqui falar com ela. E tá interagindo. Vamos ver o que ela vai falar pra gente. É, no caso, pra mim... Acho que deu uma bugada porque ela não tá falando nada, pessoal. Mas enfim, olha. Agora eu consegui todos os movimentos. Vamos ver quanto que eu ganhei ali. É, não ganhei nada, gente. Mas era pra estar ganhando. Teoricamente, quando você faz isso, você vem aqui depois, sei lá, com essa moça. E ela te dá a quantidade de pontos. Acho que agora apareceu, né? Apareceu 110 pontos. Vamos entrar agora para o próximo. Vou pegar aqui meu carrinho. E se a gente vier... Vamos vir pra cá nessa direção, olha. A gente tem um Monster Store Bash. Que também é um negócio pra você tá conseguindo... Opa! Ganhar mais pontuação. Aqui tem o outro que é a parte do gelo, né? Que eu já mostrei pra vocês até no outro vídeo. E aqui também a gente tem essa outra parte. Que seria uma parte ali de maquiagem com desafio. Pra gente também tá ganhando pontos. Então você não vai ficar ali entediado em um só jogo, tá bom? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!